O Zohokan tá vindo ali atrás, espero que eles não embassem, né, mano? Bota, bota, na moralzinha lá no cantinho, ó. Você fala ali? É, encosta lá, na moralzinha. E é isso aí, rapaziada, enquadro, enquadrinho, faz tempo que eu não sou enquadrado, mas tá bom, tá ótimo. Não, não tenho nada, não. Pode tirar a luva, tá? Tira a luva, tá? Será que eu vou tomar aí? Tá bom. Eu vou tomar um enquadro, mano? Não é possível. Será que eu vou tomar um enquadro, parceiro? Acho que eu vou. Ih, mano, eu vou tomar um enquadro. Vou tomar um enquadro. Opa! Pode revistar aí. Tranquilo? Tranquilo. Tava só gravando conteúdo ali pro canal do Youtube. Tá gravando a câmera? Tô, sim senhor. Ensinando as dicas como perder o medo de andar de moto. Aí tava gravando em cima por causa da imagem. Tem a habilitação, o documento da moto? É rapaziadinho, tomei uma dura e o policial desligou a câmera. Não gostou não. Mas os malucos foram humildes. Daram uma ideia na moral. De fato né, eu tava errado ali descendo pela calçada. Mas é isso. Tchau. 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 Boa noite Graças a Deus e o Senhor Beleza Tudo em dia, tudo certinho Tudo certinho, habilitação, uma moto Perfeito Posso descer dela? É louco rapaziada, o primeiro enquadro da Funzoc Só vim pra esses lados Do jeito que tu faz Aí a gente vai tipo Aí rapaziada Boa tarde Trabalho Trabalho na autoescola Não, não, tô gravando pro YouTube Ah, tô gravando? É, a gente tá gravando conteúdo pro YouTube Alguém tem passagem? Não Você mora onde? Eu moro no... Entidade aí, todo mundo? Tu Tá cheio Tá cheio Tá cheio Não, não Não E eu, a... Sal? Não, muda Tô bacana Foi a vontade Claro, pô Ele trabalha aqui No autoescola Tá matando Trabalho aqui No autoescola Tá matando Não, não Tá matando Tá matando Zero Qual? Essa é minha não Essa é minha Eu tô com o placa aqui Se quiser ver Tá É todo em dia 2021 É só que Esperar o Detran Pra... 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 Tá emplacando Pode pesquisar aí Pode puxar direitinho Tô todo em dia PV apago CB twister CB twister Tô todo oito chando Tô todo oito Tô todo oito 恩房 Tô todo oito Tô todo oito Tô todo oito En pé Tô todo oito Brasil Já saiu lá o negócio? Voltou ou não? Valeu Quer o documento? Valeu É sacanagem mesmo, falta de respeito Fui pequeria, cara? Fui não, eu sou É isso, rapaziada Caramba, me enquadra aqui gravando, mano, de novo Não é possível É isso, rapaziada É isso, rapaziada